Salve os sacerdotes! Deliver de exclusivo! Fanta relógio! Salve os sacerdotes! 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 Porque não vem, porque não vem Se galhado não vem, e se não vem E se não vem, olha, não vou conseguir ser de bem Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama E aí então, só vai me testar na solidão E aí então, vai ficar tão 무 o seu coração E aí então, eu me danço, não me deixe nessa solidão Não me deixe não É somente meu, meu coração Chama, 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 chama Onde quer que você vá, eu vou Você me leva, você me leva, senhora Marina Meus amor E os sombrones, atrapalas Jô ho ho, chá da tan carita Jô 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 ho, chá da tan carin dead E aí então, só vai me deixar a solidão Imagina então, vai ficar meu coração E aí então, eu me peço, não me deixe mais com a solidão Não me deixe não, é só ter que ter meu coração Samarina, oh, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, oh, Samarina, onde quer que você vá, eu vou Samarina, oh, Samarina linda, meu amor Samarina, oh, Samarina, onde quer que você vá, eu vou Me leva com você, Samarina, me leva, nega, vai Oh, Samarina, oh, Samarina E aí, vamos lá, galera, continua agarradinho aí, que pita num pedaço, mais um sonzinho Vou te dar meu coração, vou te dar todo carinho Vou te dar a minha vida, faça o que quiser Tô errado, e se você me quiser Tô piada, vou te dar Isso tudo ainda é pouco Pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Vou te dar meu coração, vou te dar todo carinho Vou te dar a minha vida, faça o que quiser com ela E se você me quiser, confiar ou eu vou te dar Isso tudo ainda é pouco Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Quando você me beijar Tudo pode acontecer Sinto como cultuar Tudo que eu quero é viver Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Vou te dar meu coração Vou te dar todo o carinho Vou te dar a minha vida, faça o que quiser com ela E se você me quiser, confiar ou eu vou te dar Isso tudo ainda é pouco Pra você me amar Oh 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 Quero pedir pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Vai! Vai! Vai!